Então, é eugenia. Nós fomos, acho que, um dos poucos países, acho que nós, África do Sul, estipular esse tipo de mecanismo racista numa Constituição. E ninguém fala disso. Começou agora jovens autores negros a falarem disso nos últimos anos. Mas ninguém falou. Eu acho que, inclusive, fui o primeiro a falar na década de 90 a ter o artigo sujo. Mas, assim, você não tem... Ou seja, há uma tradição aqui no Brasil de se ocultar, vamos dizer, o fantasma dos nossos mecanismos bárbaros e desumanos. Na justiça militar, houve isso. Nós fizemos a velha solução brasileira, digamos assim. Nós tentamos equacionar, no fim da ditadura militar, os problemas privados, que tem que equacionar. Então, as pessoas que foram torturadas, foram exiladas, etc., foram compensadas com pensões, etc., que é obrigação do Estado fazer. O Estado, independente, inclusive, do que a pessoa fez, se pega um prisioneiro, submeteu a situação de impotência e abusa desse prisioneiro, o Estado tem que indenizar. Isso é o mínimo, né? Quer dizer... Então, foi feito isso. Foi feita uma indenização das pessoas que sofreram exílio, persecução, tortura, etc. Os que sumiram, as famílias foram indenizadas, né? Gente que foi desaparecida. Mas nós não resolvemos para o mar público. Não foi feito inquéritos. E o inquérito aí não é... Nós temos que entender o que significa inquérito, investigação, processo penal. O foco aí não é punição, né? Achar que punição vai resolver alguma coisa, né? Ele tem uma... Há uma tradição no Ocidente em relação ao inquérito, à investigação racional e à ciência. A ciência é tida por nós na tradição ocidental como sendo um dos principais mecanismos de acessar a verdade. O outro é o inquérito. Foucault aponta isso e antes de Foucault, se a gente for ver os gregos. A tragédia de Édipo Rei ela é muito falada pela relação mãe e filho por causa da psicanálise Freud. Mas se a gente for ver a história, o grande lance de Édipo Rei é que ele rompe o oráculo, né? Édipo vai lá e rompe o oráculo, né? E passa a realizar uma investigação. É uma tragédia que é quase um filme de policial. Ele passa a investigar para ver se ele realmente matou o pai e se ele transou com a mãe. Ele não acreditava na que... Ele falou, não, como é possível, né? Porque Tebas estava em desgraça, ele era o rei de Tebas e ele queria saber qual a razão. Na época, se acreditava que havia alguma coisa acontecendo para ter tanta desgraça com a população. E o oráculo falou para ele, não, é porque você transou com a sua mãe e matou seu pai. Ele rompe o oráculo. Ele não acredita no que o oráculo falou. E vai investigar. Vai fazer o quê? Um inquérito, uma investigação racional sobre atos ocorridos no passado. Um íter racional. O inquérito é uma forma que nós nos expressamos humanamente, como homens que participam de uma tradição de pensamento que vem desde cinco séculos antes de Cristo. Participam de um processo civilizatório, um macro processo civilizatório que vem desde esse período. Então, o inquérito, ele não é apenas uma forma de punir. Aliás, é uma forma menor de punir. Eu não acho isso importante. O importante é que ele estabelece numa sociedade, ele diferencia. No plano político, eu não estou falando aqui de moral individual, no plano político, ele diferencia o bem do mal. O que aquele processo civilizatório aceita como certo, consensado, e como errado, consensado, independentemente de um imenso mar de divergências que possa haver entre um e outro. Então, seria importante ter estabelecido os processos, os crimes contra os torturadores e agentes da ditadura para mostrar claramente o que o processo civilizatório brasileiro considera o mal extremo consensado. Quer dizer, isso não se admite na sociedade se é algo inimaginável, algo absolutamente repudiável. Nós não fizemos isso. Então, não deixamos para a história marcado o que a sociedade brasileira considera o mal extremo. É muito ruim, desculpe, ver uma frente democrática que se uniu para enfrentar a extrema direita está auxiliando esse processo tenebroso da história brasileira, profundamente autoritário, raiz de quase todos os nossos problemas. Lula não sabe, mas raiz da prisão dele. Raiz da prisão de Lula. Ele está errando. Talvez tenha sido o maior erro simbólico desse governo. Eu não acho que é pouco, não acho que é. Eu acho que a gente, a frente democrática perdeu o seu caráter democrático nesse momento, nesse ato. Esse ato não foi um ato democrático. Agora, se foi para agradar Milico, pior ainda. É isso que eu ia te perguntar, Pedro. Não está parecendo que tem um background aí, uma história de bastidor que a gente não está sabendo? Um, sei lá, um clima da caserna, que sei lá o quê, como é que está lá, o que você acha que tem por trás dessa... Eu não tenho nem como imaginar, eu não estou lá em Brasília, não sei o que está acontecendo. Mas não há o que possa ser justificador disso, me desculpe. Tem certas questões que são mínimas. Uma frente democrática não pode abrir mão de ter um discurso severamente contrário à ditadura militar brasileira, que matou gente. E não é os 400 e pouco, não. Só índios, indígenas, foram matados mais de 10 mil. Os pesquisadores apontam isso. Quer dizer, é uma tragédia isso. Quer dizer, a gente não... Isso vai descaracterizando, não a gente como de esquerda, porque de esquerda não é o governo, óbvio, é uma frente democrática. Vai descaracterizando como agentes humanistas. Vai aproximando a gente da política de extrema-direita, a gente vai aderindo. Parece que é tão forte a lógica da extrema-direita hoje na sociedade que a gente vai aderindo e vai se descaracterizando. Nós vamos deixando de ser a gente e ficando cada vez mais parecido com eles. Chega uma hora que a gente vai ser derrotado desse jeito. É óbvio que a gente não se diferencia deles. Qual a diferença nossa deles? É melhor eles, melhor a original do que a cópia. Então, me parece que realmente... O que você está falando é muito importante, viu, Pedro? É um equívoco grande. Não me parece simbolicamente muito ruim. Porque tem acontecido isso na Europa. Os partidos de esquerda, de centro-esquerda, não têm conseguido se diferenciar em muitas coisas dos liberais. Estão ficando iguais aos liberais. E a extrema-direita tem puxado cada vez mais para pautas mais conservadoras. Isso, de alguma maneira, o Biden foi um pouco sequestrado por isso nos Estados Unidos. e essa tua ponderação é bem interessante para a gente refletir o que pode estar acontecendo com o governo Lula também aqui no Brasil. Tem uma coisa que eu acho que ela é acima das questões conjunturais. Tem questões que não dá para mediar. Você vai mediar com o nazismo? Naquela época que houve a persecução aos judeus? Não, não vamos matar judeus, vamos só escravizar. Isso é bom? Claro que não. Mediar nem sempre é uma solução correta. eu procuro ser um sujeito que no meu ambiente ideológico procuro ser ponderado o máximo possível, como todo mundo. Procuro ser mediador das coisas. Mas nesse caso, tem uma questão que é humanística, que é mínima. As pessoas não podem ser torturadas pelo Estado. As pessoas não podem ser mortas pelo Estado por conta do que elas acreditam e pelos discursos políticos que elas professam. não há justificativa razoável para isso, não é de hoje. Isso vem do século XV, século XVI, Escola de Baira da Paz, Joguenotes Franceses. Autoritário é o Estado, o tirano, é o soberano que não observa os direitos naturais do ser humano de forma sequencial, de forma intensa. Então, a ditadura foi algo terrível, foi uma tirania. Nós não podemos perder a oportunidade de mostrar para a juventude o quão mal a ditadura foi. E em todos os ambientes sociais, a gente só fica... Hoje em dia, eu vejo na cabeça do jovem, eles têm uma ilusão, assim, era guerrilheiro de esquerda contra militar que estava no poder. E não consegue entender o que é aquilo, que era um Estado dual. Tem um livro ótimo para quem tiver saco de ler, isso aqui, Estado dual. A gente acabou de lançar pela contracorrente. É um livro do Ernest Frankel que descreve como é que era a estrutura do Estado ditatorial do século XX com base no Estado nazista, mas se aplica a tudo, inclusive a nossa ditadura aqui. É terrível. A sociedade como um todo era atingida por isso. A gente não tinha liberdade de expressão. Os pais tinham medo de falar na frente dos filhos. Eu vivi isso. Os pais tinham medo de fazer críticas ao governo na frente dos filhos para que os filhos inadvertidamente não reproduzissem aquilo na escola e eles não tivessem uma consequência. Mulheres no Estado de São Paulo não entravam em concurso para juiz de direito. Nenhuma. Todas eram barradas na última fase que era uma tal de entrevista subjetiva para burro que se fazia ali e se barravam as mulheres. Quer dizer, era machista, era racista, era torturadora, tinha um elemento forte de matar de matar seu próprio povo, matar quem divergia. Era autoritário e totalitário, era a pior excrescência que pode haver na modernidade em termos do agir político. Não pode ter coisa pior do que isso. E a gente tem que lembrar isso para a juventude, quer dizer, destrói a sociedade, destrói a liberdade, destrói o pensamento, destrói vidas, destrói a integridade física. O sujeito não pode ser destruído porque ele pensa diferente de você, mas a gente vai estimulando. Quando a gente não lembra da ditadura, a gente estimula o menino que está vendo aqui a internet que ele pode destruir, que é legítimo ele destruir quem pensa diferente dele. E é isso que a gente vê reproduzido nesse ambiente. As pessoas se acham no direito de pegar aquele que pensa diferente e destruir, simbolicamente. Mas do simbólico para ir para o físico é do estapa. Aliás, o simbólico já é muito. Então, vejam, não tem sentido o que o governo fez. Tinha que ter mais do que nunca depois do 8 de janeiro, tinha que ter mais do que nunca marcar esses 60 anos de ditadura. Mais do que nunca. Nós acabamos de ter uma tentativa de golpe de novo. Foi um imenso, é um imenso erro histórico. Eu não posso concordar com isso. Me desculpe, apoio o governo Lula, todo mundo sabe o que eu fiz para poder, no meu campo pessoal, para poder elegê-lo, etc. mas acho que foi imenso o erro e atribuo esse erro pessoalmente ao presidente da república. Eu acho que a responsabilidade dele, ele errou. Não é um erro mortal, mas é um erro, ele tinha que rever isso, tinha que voltar atrás.